Amém! 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 Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao meu quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Se abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Coloca sua Bíblia sobre o banco, mas não se assente não. Então, levanta suas mãos para o alto e repita o nome, vai ser o céu, o céu, o céu, o céu, já se abriu neste lugar. Agora, se você é um crente que gosta de palavra, gosta de Bíblia, é pentecostal, gosta de dar lugar na terra, você vai concluir essa frase dizendo, glória, aleluia, terra, amém? Agora, se você quiser, amém, vamos lá, mais uma vez, o céu vai se abrir aqui a saluz. Música Irmãos, o texto que nós vemos é um texto que reprisa a história do profeta Ezequiel. A Bíblia nos diz que ele é um dos profetas maiores Interessante nós notarmos o porquê Ezequiel é considerado profeta maior Justamente porque ele profetiza durante mais tempo A Bíblia vai nos dar respaldo a respeito de Jeremias, de Isaías Que também são profetas maiores Justamente pelo fato ou pelo devido motivo deles terem profetizado durante muitos tempos E pelo fato do seu livro ser mais completo E ter mais capítulos e mais versículos O livro do profeta Ezequiel possui 48 capítulos E possui 1.273 versículos E se você for olhar para a vida desse homem Eu já vou começar a resumir para você Que a vida desse homem não foi uma vida comum Não foi uma vida normal Se você for observar aqui Alguns estudiosos vão nos dizer A respeito da história desse homem Que foi muito conturbada E é aqui que eu quero começar a trazer uma introdução para essa vida Se nós fôssemos olhar para o capítulo de número 3 Nós vamos ver Ezequiel tendo um contato com Deus Mas entendemos que a Bíblia vai dizer que Jerusalém é invadida 3 vezes A primeira vez que Jerusalém é invadida A Bíblia nos diz que Nabucodonosor leva consigo homens inteligentes E nessa leva ele leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineiro Da segunda vez Nabucodonosor vai levar aproximadamente 10 mil cativos E vai tacar fogo na cidade Na terceira investida de Nabucodonosor Ele vai acabar com a cidade Ele vai acabar com os muros da cidade E quando Nabucodonosor acaba com os muros da cidade Quando fala de muro na Bíblia Fala de proteção A nação de Israel agora perdeu a proteção Não se contentando Não perdeu sua proteção Perdeu também alguns princípios Quais princípios que ela perde? Ela perde o princípio de adorar a Deus Porque se está em cativeiro Já não pode mais adorar E outro princípio que perde É o princípio da oração Se está em cativeiro Já não tem mais a liberdade de orar ao seu Deus Mas a Bíblia vai dizer Que Ezequiel é levado na segunda leva Interessante que foi 10 mil cativos Interessante que vai uma parte para o Palácio Real E a outra parte fica às margens do Rio Quebar E quem está em cativeiro É uma pessoa que trabalha em serviço bruto É uma pessoa que trabalha debaixo de pressão É uma pessoa que trabalha debaixo do sol É uma pessoa que trabalha debaixo de fardo Ou até mesmo de dado Mas eu quero que você entenda Dessa noite Que eu não vim pregar para a crente que é normal E eu não vim pregar de um homem que foi normal E muito menos pregar de um Deus que é normal Eu vim pregar para você essa noite De um Deus que é anormal Para você entender a vida deste homem Quando ele é levado A Bíblia diz que ele tem 17 anos de idade Ele tem quantos anos? 17 anos Se você não sabe O pai dele se chamava Buzi E Buzi é um sumo sacerdote Em Israel, filho de peixe Peixinho é Então Ezequiel tinha que exercer o sacerdócio Mas eu vejo Deus olhando e dizendo Quando eu tenho uma obra na vida dos meus Não há tradição que pare Não há homem que pare Não há diabo que pare Olha para cá Para você começar a pegar essa mensagem Se você não sabe o profeta Ezequiel Passaria pela sua primeira consagração Com 18 anos ele seria ungido Ele escolheria o que ele fazia no tempo Ou ele seria um levita tangedor Ou ele seria um cuidador do tempo Mas a Bíblia diz que neste contexto Nabucodonosor entra Acaba com a cidade E leva Ezequiel cativo Então o sonho de Ezequiel É automaticamente apagado O sonho de Ezequiel É automaticamente destruído Mas eu quero entender Que não há que Ou melhor dizendo Que há autoridade Constituída na terra por Deus E há também a vontade Velociva de Deus Olha para mim aqui Ei, o deserto A Babilônia Não foi nunca para Ezequiel Uma prova para parar Ezequiel Não Foi um propósito de Deus Na vida de Ezequiel Porque há uma grande diferença Entre sacerdote e entre profeta Porque, pregador A diferença é Que o sacerdote Ele leva o sacrifício Do povo para Deus Mas a diferença do profeta É que o profeta Leva Deus ao povo Eu vou falar baixinho Se tu pegar Tu vai dar glória E só vai dar glória Quem tem glória Na boca agora Porque, pregador Porque Deus te chamou Como profeta Porque? Porque profeta Corre o que Deus quer Profeta vai aonde Deus quer Profeta pisa aonde Deus quer Profeta anda aonde Deus quer Profeta faz a vontade de Deus Se tem profeta Que essa noite Levanta a mão Porque meu sonho O segundo já deu glória O terceiro já deu aleluia Mas com essa velha Já já vai Fica tranquilo Porque nessa noite Eu vim pegar Pra crente que é profeta Pra crente que não tem medo Pra crente que fala Aquilo que Deus manda Mas olha pra cá A Bíblia diz Que agora o sonho Deu interrompido E é interessante Que agora Ele está nas margens Do rio quebrado Se você for olhar Pro capítulo De número 3 Do seu livro A Bíblia vai dizer Que Deus Desce o rolo E esse rolo Está escrito por dentro E por fora Isso não é literário Isso é espiritual A Bíblia diz Que Deus olha Pra ele falar E dizer que eu Está vendo esse rolo Ele fala isso Então qual é esse rolo Interessante Que o rolo Está escrito por dentro E por fora Eu falei Deus me revela O mistério dessa palavra Deus falou Pra mim assim Vinícius Assim é o evangelho Assim é a vida Do crente Porque o evangelho Ele prega por fora E vive por dentro Ou vice-versa Ele prega por dentro E vive por fora Glória Olha pra cá Se você comece lá No capítulo De número 4 Deus vai olhar pra ele E vai dizer Ezequiel É tu que escolhe Ou você come Fezes humanas Ou você vai comer Estrepo Ou meu bendito Seja Deus Eu estou pregando Pra crente Que é profeta Olha pra cá Eu não ouvi falar De Deus que é normal No capítulo De número 9 Deus vai olhar Pra ele E vai dizer Ezequiel Deus vai gritar No ouvindo dele E vai dizer Profetiza Pra você pegar O que eu estou falando aqui Capítulo de número 24 Versículo de número 16 Deus vai olhar pra Ezequiel E vai dizer Ezequiel Eu vou tirar as delícias Dos seus olhos Você não vai chorar Você não vai sofrer Aí Deus vai ressaltar E vai dizer pra ele Se tiver que gerar Se tiver que gerar Se tiver que chorar Chora calado Agora só vai dar glória Quem gosta de Bíblia Porque Deus estava dizendo Com ele Olha pra cá Diz no versículo De número 17 E Deus falando Essas palavras Pela manhã De tarde Morreu a minha esposa Glória Sabe o que Deus estava dizendo Com Ezequiel Ezequiel Todavia Aprende a minha palavra Você não entendeu Pra você da glória Porque se você Tivesse entendido Pelo menos O glória Deus gostaria Sabe o que Deus estava Dizendo pra ele Ezequiel As suas lutas Os seus problemas Não pode influenciar Na tua vida de cruz Sabe o que Deus estava Dizendo pra Ezequiel Ezequiel Tá difícil Coloca a melhor roupa E agora Morre Sai o que Deus estava Dizendo pra ele Tá passando pelo vale Passa melhor a viagem Coloca o melhor sapato Vem agora Porque ele é digno Que tu dá roupa Você não tem Não tem Consigo na cabeça Carvalho Não Chuta a cabela dela Não Você não fez Fala pra ele Pode dar golpe Pode dar Aleluia 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 Eu falei Que a vida Que a chora Foi normal Primeiro O sonho Ele é interrompido Segundo Deus aberto Ele falou Eu vou tirar A tua esposa Ela vai pegar Tem uma vitinha Eu bato em alguém Que hoje Vai menino Deus aberto A tua esposa Não veio Mas eu tenho Compromisso Com o Senhor Aleluia Eu não falo Que ele está bonito Eu não falo Que ele está bonito Irmão Mas só Deus Conhece Como está A estrutura Não sabe O que ele está Dizendo Se você Saiu na tua casa 7h20 7h30 7h Se você Colocou Na minha roupa Se você Vem com Melhor Glória Na glória Aleluia Não fica Melhor Não Começa A adorar Porque eu Você Não sei Que eu Deixa eu Ser profeta Na sua vida Porque eu Capito Dizendo O que ele está Dizendo O vale Só que vale É lugar De beleza Vale É lugar De batalhar Não se pode Ficar parado Dentro do vale A bíblia Dizendo O vale O vale O vale É um vale Cheio de ossos Só que eu Acho que ninguém Falou Não presta atenção Nisso daqui Porque o texto Diz Que os ossos Estavam na Superfície Do vale Vale Não é branco Vale É assim Glória Então Ouça Para a mão Na direita E para a esquerda Olha a visão Que ele estava tendo Aí Deus Fala Para ele Esse Piel Porque não Viu Viver Esses ossos Ele fala Senhor Tu Sábios Ele transmite A responsabilidade Para Deus Glória Agora Tem gente Que vai dar Agora Por quê Aí Deus Fala Para ele Então Profetiza Quando ele Profetiza Segura A bíblia Diz Que há barulho Fala Pula Irmão Não gosta De barulho Fala Pula Irmão Quando ele Profetiza O barulho E no ar É um Desse barulho Os ossos Começam a se ajumar Cada osso No seu osso Ali Só que a bíblia Vai dizer Que não havia Espírito Não havia Carna Nos ossos Aí Deus Fala Presenquiel Profetiza Ao Espírito Quando ele Profetiza O barulho Alguém A movimentação Alguém Deixa eu ser Profeta Que eu Sabe o que Deus Dizendo Enquanto você Adora E faz Barulho A cura Eu Ouvi É um Os ossos A tua Caça A glória A levantar A glória Porque cada Glória Que tu lá É o amor E a reação O barulho Não pode Glória Vai a tua Glória Aí Eu descobri Seu nome Minha Primeira Colossense Seu nome Minha Vai dizer Olha pra cá E o mesmo Deus E o mesmo E o mesmo Deus Descerá Do céu Com voz De alarido Sabe o que é Alarido Irmão É barulho É É barulho Eu descobri Que até no arrebatamento Vai ter barulho O significado Da palavra Arrebatamento É tirar com força Mas olha pra cá Até no arrebatamento Vai ter barulho Gente que não gosta De barulho Vai passar mal Gente que não gosta De mal Vai passar mal Hoje Eu descobri Que até no arrebatamento Vai ter barulho Só que infelizmente Hoje em dia O perdão É minha simplicidade E a minha pertenez Tem gente Que quando eu prego Arrebatamento Não prego A vida de salvação Ninguém dá glória Mas vai pegar A chave de carro Chave de casa Chave de abalmamento Mas eu não sou chateiro Eu sou profeta Eu vou falar pra você Que ele vai voltar Segura 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 Chacoie Dá uma figura Na cabeça Só não pode virar De boa Deixada Eu compreendo Não vai julgar A mão direto Eu vim pra adorar Eu vim pra adorar Enquanto você adora Deus pega o laço Olha pra cá Olha pra cá Capítulo de número 1 O texto diz Que agora o céu Vai servir pra ele Olha agora Ele tá em Cati Quando ele é levado Ele tá com 17 anos Ele tá com quantos anos? Pastor Quando Deus vai no céu Por ele É de 25 a 30 anos Mas eu vou no 30 É que isso daqui De 17 partidos Tá com quantos? É bom de conta? Quantos? 13 Sério? Se você não sabe Toda criança sendo judeu Sexo masculino Com 13 anos de idade Ela alcança sua maioridade Ela vai Entrar na escola Estar na escola de profeta Com 5 anos de idade Com 12 anos Ela vai ser apresentada Em Barmix Vaz O que é Barmix Vaz É quando Próximo Algum das lamentações Vai ter uma cerimônia Vai ter uma festa E essa criança Vai receber No seu laço direito Uma caixinha Chamada Filactério Que possui aproximadamente 30 leis Do velho ou antigo pensamento Aí a Bíblia vai dizer Que quando essa criança Alcança sua maioridade A uma cerimônia A uma festa Por 13 anos Pega isso daqui Eu vou na Bíblia Porque eu vou pegar A Bíblia para você Gênesis capítulo De 1 ano 15 A Bíblia diz Que Abraão Já está com as suas cãs Branca O seu físico Cansado E a promessa não chega O milagre Aquilo que Deus Também promovei Mas no capítulo De 1 ano 16 A Bíblia diz Que ele tem 99 anos E ele vai gerar Juntamente com a sua esposa De 86 para 99 Dá quantos? 13 anos Eu vou na Bíblia José vai sonhar Com 17 anos Diz o texto Que enquanto ele sonha Ele tem 17 anos Mas ele só vai assumir o trono Com 30 anos Para você entender Não houve Não houve governador No Egito Antes de José E depois não houve também Então Deus criou O cargo Para colocar José Só que quando José sonha José ainda é inimigo Aí Deus vai lhe falar É inimigo Eu imagino José Ele falando Olha Ele falou Para os seus irmãos Um dia Eu vou pensar em vocês Um dia Você não tem que bater Contigência Porque eu sonhei Mas pode até sonhar Com 17 Pode até sonhar Sendo inimigo Mas Deus Ele falou Calma Aí a Bíblia vai dizer 1 Samuel Capítulo 16 Deus só Ele abraçou Ele fala Samuel Até quando Terá a sua saúde Mas ele não vai A gente Não vai Que meu reino Sobre Israel É isso que eu faço De azeite Dei Enviar-te a Jessé Do Beremia Porque dentro dos céus Eu me provi E esse foi o meu rei Olha pra cá A reunião Era na casa de Jessé Mas o dono dela Não estava lá Que era Davi O texto diz Que Davi Estava no deserto Quando o rei O primeiro É Eliab Olha pra mim Que eu vou parar Aqui nessa noite Como vê Eliab A Bíblia disse Samuel Eu falei É esse Porque é bonita É formosa Tem a aparência de rei E nós Estou sendo crente Tem essa recompensa Que eu não ia falar Nossa Está engravatado É pregador Está engravatado É homem de Deus Está com a saia Que eu pego É mulher de Deus Mas olha pra cá O que credencia a crente Não é sapato Diploma Não é sapato Diploma Jacaré O que credencia a crente Não é Dedo Vai embora O que credencia a crente Ainda é Joelho no chão Vai pra cá Vai pra cá Aí ele fala assim Acabaram seus filhos Não Tem mais um Gascarão Gascarão Pásco Após sentando o que As meus ouvidos Manda chamar Porque ninguém vai sentar na mesa Isso é antes dele chegar Davi era o menor Ele tinha que esperar Os seus irmãos Se assentarem pra comer E não se contentando Cada um passava Dava uma cuspada Na sua cabeça Isso era simônimo De vergonha Mas olha o que diz o texto Ainda bem que Deus É o Deus do princípio Mas também é o Deus Que leva pro teu colo Porque os mesmos Que não esperavam Davi pra comer Eu estou dizendo Ninguém senta Sem antes Ele chegar Glória Glória Mas esse não vai dar Não vai dar nada Lá vem Davi Alguém chamou ele Só tem 17 anos Grava isso Eu vou me lembrar da psicologia Ele chega Quando ele chega Davi já estranha o ambiente Por que passou Aqui ele estranha Porque está todo mundo de pé Só que tem um que está sentado O que é esse um? Samuel Aí Davi olha e fala Opa Está todo mundo de pé O sacerdote está sentado Tem vida boa hoje em casa Aconteceu alguma coisa Aí eu imagino Davi chegando E o sacerdote falando assim E aí Já comeram? Aí o irmão dele olha pra ele Falar assim Ó Se tudo pegar Tu não pega pra nada O irmão dele olha pra ele Falar assim Samuel Davi Nós estamos esperando você Glória 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 Aí Davi olha Esperando o meu é Davi Porque Tem uma unção Pra você vir Glória Glória Quando Davi aponta Samuel está sentado Deus fala Samuel Se levanta Mas a hora era pra ninguém E por que Samuel sentou? Porque se você não sabe Isso daqui é hierarquia Irmão Eu sou meu sonário Exemplo Exemplo Se eu tenho pastor A minha obrigação É chamar ele de pastor Ou senhor Você não chama o teu pai De você Você não chama o teu tio Você não chega a falar Benção pra você Não Isso daqui é questão De hierarquia Certo? Não é isso? Então Samuel é sacerdote Aí está sentado Aí quando ele aponta Eu vejo ele e falo assim Você levanta Por que? Você não está perante Qualquer um agora Está sentado Pode ser pequeno Feio Porque era ruby de sardinha Não tem chover o ruby de sardinha Mas chama ele Se levanta Bate o continência pra ele Por que? Ele não é mais o menor Agora ele é o maior Agora ele é o maior Agora ele é o maior Só tem três anos Quantos? Só que a única unção Que diferencia na Bíblia É a unção de rei Porque ela chega a caderno Aí isso que é assim Quando a gente Desceu o regimento Davi volta Pronto? Deus é Alguém está dizendo Que ele não vai citar a cadeira? Não Pega isso daqui Ele volta com 17 anos Só que quando a gente Quer derramar Diz o texto Que Daquele momento em diante O Espírito Se aponderou De Davi Então ele voltou Não só assim Mas voltou Poeta Aí quando ele chega lá Diz o texto Que daquele momento Saúl começou a perseguir Sabe por que? Quem foi Saúl? Quem é bom de conversar? Quem foi Saúl? Foi o rei? O primeiro? Qual é a unção Que diferencia na Bíblia? É a unção de? Aí Saúl perseguia Porque um dia Ele tinha unção Agora já não tem mais Bom, mas aqui é outra coisa Se você vai cair Você vai dar pra lá Não vai vir Aí ele volta Ele tem 30 anos Aí ele só vai começar A reinar em Abrão Durante 7 anos e 6 meses Não Quando ele tem grita? Não Agora ele volta Tipo a logística Que ele vai pegar Pra pegar uma graça Por que? Abrão Esperou quantos anos? Três Sabe por que? Ainda era cordeiro Precisava aprender José esperou quantos anos? Três Porque ainda era menino Precisava aprender E Davi Vem comigo agora Eu falei Deus me revela Esse mistério Por que Davi Voltou pro deserto E não foi sentar na cadeira Deus falou assim Se tudo pegar Eu vou falar só uma vez Deus falou assim É porque se ele não volta Pro deserto Ele não aprende A matar o urso Não aprende A matar não Não aprende As escolinhas Olha pra cá O meu espírito Já tá tomado Aqui da glória Eu sigo Que eu tô pregando Pra gente Que tá no deserto Eu sigo Que eu tô pregando Que tá na prova Mas Deus já está dizendo Não é deserto Não é prova É propósito De Deus Na tua Tem gente que tem nome Mas não tem história Mas tem gente que tem história Não tem nome Por que? Esse daqui é lindo Quando a gente desce Na cabeça dele Deus sabe todo o nome Aleluia Alguém já pegou Mas tem gente que tem Aleluia Quando ele O azito é derramado Tá dando nome Mas é que eu E a história A história Não é o desenho Aí Saúl Você tem o coração Tem lá O seu grande É Vai perder Esse avô Mas se é pequeno Se é bom Tem experiência Se é bom Tem beleza Então calma Rapaz Olha pra mim Aqui Eu Eu Esse pequenininho Que um dia Tava passando Nas ovelhas Veio Ele é maluqueixo Dentro de sua cabeça Batei Fiz capete Pra que eu não ia pisar Depois Vem o leão Saúl Já vem Galão Coloquei Aí Vem o leão Teve maluqueixo Também Trouxe o pescoço E tá Fiz capete Pra que eu não ia pisar É Aí ele falou E agora Você vai caminhar na rua Não Você vai Não chora Também não Você vai Com o que? É com uma perda Um círculo Pega Não afunda Mas peraí O segredo Não dá uma perda O segredo É o nome Do Senhor Chega Não é que tá demorando É que Deus Tá preparando o ambiente O que eu quero pregar Pra você É 13 anos Sempre não passa Ele não aprende a vencer Ele não aprende a matar leão Não aprende a matar golias Não aprende a vencer o urso Entenda isso Irmão Agora Ezequiel O seu sonho Tava sendo impedido Mas é nesse momento Que Deus vai abrir o céu Pra ele Eu já não vim O céu aberto Até essa noite Então Ao lado O homem é de Deus Aqui E eu vou pregar Jesus O texto Que ele está Da onde? No rio Que pará Oi Ele está no meio Do catiro Pará Se ele está no meio Do catiro Aonde é que Deus Abriu o céu Onde é que Deus Eu quis dizer Eu quis dizer pra você Que aonde Deus Abriu o céu Pra ele Foi no momento da prova É Não é? Olha Deus Eu vou ler pra você Pegar isso daqui E Estando eu No meio Ele não está fora Tá bom? Ah Eu tenho aqui Por que que ele está No meio De 10 mil 5 foi pro mil 5 foi pras páginas Do rio de bar E 5 foi pro palácio real Ele está no meio Ele é bem Categórico Em dizer E estando Eu No meio Os céus Se abriam E eu E eu tive Visões De Deus Por que Deus Não precisa Do ambiente Pra ver o céu Com você Como assim Vinícius Deus precisa De você Pra ver o céu Aquece a Deus Que é meu negócio Essa igreja Pode ficar aqui Mas se ela Voltar dois anos Dois anos depois Pra lá Ou pra cá Agora vai ser a mesma Porque não O ambiente As pessoas Que são Glória Lucas 7 Versículo 11 Naí era pequena Se você for Na geografia Aí aproximadamente Do tamanho do estado Do Ceará E eu falei Deus Que o Senhor Foi fazer em Naí Deus Eu não fui em Naí Por causa da beleza dela Não fui em Naí Por causa Ao redor dela Eu fui aí Por causa De quem estava Dentro dela Eu poderia pegar Pra você Que o Senhor Dos homens De Deus Que Deus abriu o céu Pra eles E a vida De nunca mais Cora mesmo Lá está na El Isaías Mas eu não vou pegar Eu tenho mensagem Mas olha pra cá Ele está no meio Aí eu me pergunto Por que Só ele No meio Viu o céu Abre o céu Vai ver um pouquinho Vai ficar tranquilo Sabe por quê? Porque quem está No cativeiro Ou quem está No deserto Está passando a prova É uma pessoa Que anda de cabeça Então vamos lá Está andando de cabeça E quem trabalha Trabalha de cabeça Quebrando de jogo Para de equipe Só tem coisa que olha É uma coisa diferente Porque alguém Passando e falava assim Para rapaz Teu sonho foi impedido Acabou por aqui Já era Aí Interessante Quando alguém chama A gente Se a gente Vai de cabeça Abaixa Qual é o intuito? Qual é o intuito? Gostei de vocês Alguém vai pegar aqui agora Por quê? Ele podia Até trabalhar De cabeça Abaixa Mas quando ele É chamado Ezequiel Ele é Ele é Mas o significado Do seu corpo Deus Fortalece Aí Quando ele chama Ezequiel Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Deus está Me fortalecendo Deus está Me fortalecendo Eu estou Pregando para a gente Que está no deserto Eu estou Pregando para a gente Que está passando Uma prova Mas Deus Te convida Hoje A levantar A tua cabeça Essa É o céu Abreto E a glória Vai descer E a glória Vai descer Alguém Venceu a verbo De cabeça para baixo Gênesis capítulo 12 Sai da tua terra E vai para uma terra Que eu te mostro Lá Capítulo 12 Versículo 10 Havia fome Na terra de cada ano Como é que Deus manda Abraão Para uma terra Que há fome Aí ele fala Lá no 12 Ele fala Sedur Uma benção Sedur Uma benção A terra não tinha Fruto A terra não gerava Era infrutível Só que quando a brava Pisa Aleluia 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 Eu estou querendo dizer Que aonde você pisar A benção Chega com você Aleluia 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 Alguém está fazendo o prão Para passar na faculdade Mas não passa A bolsa não vem Aí você vai do primeiro passo Aí ele está dizendo Não é meu filho Há uma diferença A benção está em ela A benção está em você E entender Isso essa noite Não é o ambiente Que influenciou você É você que influenciou O ambiente que você dá Não foi a memória Que ele não passou em ela Não foi a memória Que influenciou a memória Não foi o Egito Que influenciou José Foi José que impactou O Egito Você vai impactar O lugar Aonde você Está Olha 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 Aí Deus vai falar Abraão Senhor No 15 Sai da tua tenda E conta as coisas Se é que a pode Contar Eu suponho uma pergunta ali Se é que a pode Contar Eu vou deixar Para você pegar isso daqui Galilão Eu falei Disse que aproximadamente Contaria 6 mil estrelas Lá vai Agora Contaria 6 mil estrelas Uma Duas Três Quatro Cinco Só vai na bola Tem voz de vida Sete Oito Nove Dez Quinhentas São quatrocentas Mil Mil Dois 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 Deus conta as estrela, e chama todas elas pelo teu nome, e elas se constam, agora vão levantar, não se conta a estrela, de cabeça ela passa, Deus tava dizendo, não, levanta a tua, e a dele. E aí? Taca no cemão com a brela da cabeça, saca ele, e dá-lhe o ânimo do bebê, e você não é ele, e você não é oần dele, só não pode ficar de boa deixar, porque hoje o Deus vai ter um ponto, pra você olhar pro céu. Essa aqui é a primeira glória Não se venceu Olhando pra baixo E muito menos a perna Aí eu falo pra você sem sombra de dúvidas Preguei no encontro de profeta ontem Fusso é muito pregador Irmãos, eu gosto disso Aquele negócio de um deles aparecer mais do que o outro Aí Deus falou no meio da mensagem Eu, eu, estou lá na porta Eu falei que isso, Jesus Peguei o microfeta e comecei a pregar Aí eu falei, Senhor, deixa eu falar o que O Senhor Não está aqui Sabe por quê? Porque aqui é a palco Pra cantista aparecer Agora Infelizmente Tem gente que está na igreja Mas não está ligada no quinto da graça Não é isso Está pensando no quinto da graça Porque esse burro do anjo Aí a glória vai descer, irmão Aí é interessante que o irmão está falando em mim O Senhor Agora o irmão está falando no mistério Aí eu falo assim Nossa, o que é isso? É escândalo Escândalo é a falha dele nos levos Nossa, é escândalo Escândalo é a fazer conflito no pastor Nossa, o meu irmão é escândalo Escândalo é a cerveja E tomar, passando a ceia E os escândalo É de rio e glória Mas olha pra cá Tem gente que vai sair da cruz E vai gritado Porque o céu e o outro Vamos abrir nós Agora, 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 agora Olha, você Olha, você A gente vai ver Que hoje o cavalo perdeu o negócio Perdeu, não sei o que é que é o negócio lá Saiu correndo E eu coloco ali Que mistério que é esse Aí Deus falou assim Tem crente que precisa ser igual crente da mala O cavalo correu a sua linha ré Pegou isso aqui Se mistério você lembra disso Não foi ele agora? O cavalo tem estômago Não foi? Mas sabe o que Deus falou aqui? Tem gente na igreja que precisa ser crente da mala Não fala uma coisa, sabe? Não ouviu não Você fala uma coisa, sabe o teu domingo, o teu pastor Sabe do que? O cavalo de uma vida Mas não, olha lá atrás Tem gente lembrado Tem gente lembra do meu pra trás Não se desce o aberto olhando pro lado Porque quando você olha pro lado Você repara na roupa do irmão Quando você olha pro lado Você repara na roupa que ela tem que ter no domingo Quando você olha pra esquerda Você olha pro meu problema Quando você olha pra trás Você tá com vontade de voltar Tá com vontade de reconceder Mas eu tenho uma notícia pra com a vida Qual? Salve o signo número 121 Eu levo meus olhos pra morte Não te dão que eu me faz Não te dão que eu me ensino Eu vou aqui, eu vou parar Abre o céu Quando o céu se abre Ele diz E eu Ele não tá dizendo João Fox viu João Wesley viu Martinho Lutero viu Calvino viu João Bus viu Não, 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 não Ele tá dizendo Eu vi o céu aberto E a glória de Deus Eu tô sentindo uma unção Que essa noite eu vou Para com esse negócio Que Deus te segura o teu irmão Deus quer te dar uma história hoje Tem gente que não via Sabe para conversar E a partir de hoje Tem gente que não te história Mas Deus tá escrevendo hoje Qualquer ministro Recebe a brisa do meu Conferência do seu tempo Hoje é parte de você começar A ver o seu tempo Sabe a tua cabeça Segura na mão teu irmão aí Não, segura aí Não, aperta a mão dele aí Você deve ter a carreira Para não ser de Deus Segura aí na mão dele Aperta a mão dele aí Para não fazer um movimento aqui Sabe por quê irmão? Quando ele vê o céu aberto Ele diz Eu tô vendo a glória De Deus Aí Isaías apresenta E a casa Se encheu De fumaça Capítulo 6 E eu vi Eu tive visões Eu vi Os serbins Ou serafins Que estavam voo Amo Primeiro ponto Os serafins estão vooo Só que tem um porém Pede isso daqui Tem seis asas cada um Com duas cobrir os seus Com duas cobrir os seus E com duas E com duas voavam Agora eu me pergunto uma coisa Se tá cobrindo os olhos Tá cobrindo os pés E as outras Tá voando Como é que eles estão conseguindo voar Sem se bater no mundo Porque no céu Olha pra cá Deus não trabalha primeiro aqui Deus trabalha primeiro lá em cima Deus organiza as coisas lá em cima Diz o texto mais pra frente A quem enviarei A quem adim por nós Eis-me aqui e enviarei a mim Mas a Bíblia diz que ele era um homem de lábios impuros Que habitava numa terra de impuros lábios Mas depois que houve organização Até mais desceu na boca dele O homem Olha pra cá Aí dizia assim ó E cada um dizia Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Santo Santo É o Senhor Dos exércitos Mas fecha Toda Não é verdade Não é bom Está pegou Toda A terra Está cheia Da açúcar Glória 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 pra cá A glória Que vai ser O pai Aqui hoje Vai ser aqui Vai impactar o teu bairro O meu serviço Aonde você Ó Lá Vá Segura O que vai pegar Já O que vai pegar O que vai pegar O que vai pegar O que vai pegar Aleluia Até mais Até mais Até mais Segretos Esse Nem o ver Sem o ver E se este lugar Meu desejo É sentir Meu poder Meu poder Vem incendiar Meu coração Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Tua glória Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Meu coração É o meu Amar É o meu Vem incendiar